Porque a única empresária da esquerda aí, a Magazine Luiza, está se ferrando, está se ferrando, está afundando. Agora esses caras têm que viver com as custas do Estado, é igual um berço em um carrapato. Não adianta falar sai da vaca, vai comer capim, que ele vai morrer de fome. Então a esquerda fica apegada ao motor e são amigos, porque se deixar a terra, que é o Estado, eles morrem fora. Então a União de Deus é algo fantástico. Você tem que elogiar a União de Deus. Por lá de cara, qualquer acusaçãozinha, olha, o mundo cai na cabeça daquela pessoa. Então a gente está numa situação de brigar com as mulheres da região. Agora é algo que mais quatro anos tem o sangue do Estado, esses caras morrem na missão. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti